Olá, meu nome é Luciana Evangelista, eu sou aluno de doutorado do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas e irei apresentar o meu projeto de pesquisa no Congresso Virtual da UFBA 2020. O meu projeto tem por título o impacto da dieta cetogênica e hipoproteica sobre parâmetros metabólicos e resistência à insulina em ratos, uísta, obesos, submetidos ou não ao exercício. Esse projeto é orientado pela professora Amélia Cristina e tem por objetivo geral justamente avaliar os efeitos dessa dieta cetogênica e hipoproteica sobre parâmetros metabólicos importantes e a resistência à insulina em um modelo de obesidade de ratos, submetidos ou não ao exercício. Como objetivos específicos, tem que se avaliar o peso corporal, a adiposidade, a ingestão alimentar e calórica, assim como o perfil bioquímico, plasmático e hormonal, além da pressão arterial, investigar a tolerância à glicose, a resistência à insulina, avaliar a função, a morfologia, o perfil inflamatório e oxidativo no tecido renal e, por fim, analisar a expressão gênica de marcadores inflamatórios, tecidoais e a via de sinalização da insulina no músculo. Esse trabalho foi dividido em três etapas experimentais, sendo que a primeira refere-se à indução da obesidade e a segunda, terceira, aos tratamentos. Então, inicialmente, os animais foram divididos em grupo controle e grupo hipercalórica para a redução da obesidade. Ao final de oito semanas, parte foi sacrificada. Os animais remanescentes do grupo dieta percalórica foram subdivididos entre hipercalórica sedentária e treinado e agora recebendo a dieta hiperproteica cetogênica sedentária e hiperproteica cetogênica treinada. Da mesma forma, os animais do grupo controle também foram subdivididos entre treinamento ou não. E agora, esses animais passaram aí oito semanas na segunda etapa sobre esse tratamento, mais quatro semanas na terceira etapa sobre esses tratamentos também, totalizando 12 semanas de tratamento dietético e de exercício. Nessa tabela, dá para visualizar a caracterização das dietas experimentais, sendo dieta controle, dieta hipercalórica e dieta hiperproteica. E aqui eu tenho um percentual de contribuição das frações dietéticas sobre o total de energia metabolizável. Então, dá para visualizar que as proteínas, elas contribuem muito mais do que carboidratos, considerando a dieta hiperproteica de caráter cetogênico. No protocolo de exercício, inicialmente os animais foram ambientados e aclimatados em esteira, ligada e desligada. Posteriormente, eles foram submetidos a um teste de exaustão para avaliação da sua capacidade e depois, então, ao treinamento, sendo ele aeróbico de intensidade moderada por 60 minutos em dias alternados. Foi feito acompanhamento periódico do peso corporal, da ingestão alimentar e calórica por medicais metabólicos com coleta de urina e a pressão arterial foi avaliada ao final do experimento. Com os dados obtidos da coleta de sangue e sangue da cauda e torácico, foi obtido soro e desse soro utilizou-se kits específicos para dosagem de glicose e insulina. Colesterol, triglicerídeos, enzimas hepáticas, citocinas inflamatórias, corpos cetônicos ainda serão avaliados neste experimento, bem como os marcadores de função renal, como creatinina, ureia e proteína, e sódio e potássio. Foi realizado a cada etapa experimental o teste de tolerância à glicose para verificar a curva de tolerância à glicose dos animais e considerou aí uma dose de glicose de 1 grama por quilo de peso e os tempos 0, 15, 30, 60 e 90 minutos de avaliação. Depois dos dados de glicose de insulina de jejum, foram então calculados os índices Roma IR, Quick e Roma Beta, os dois primeiros para estimar a resistência à insulina e o último, a funcionalidade das células beta do Buccas. A cada eutanase dos animais, os tecidos foram coletados, fixados em soluções de metacar e depois direcionados, ou para congelamento ou para inclusão em blocos de parafina. Esses blocos feitos agora serão cortados para a produção de lâminas, que serão coradas ou não, para avaliação morfológica e também de imunistoquímica, considerando aí o microscópio óptico em aumento de 20 a 40 vezes. A técnica de imunistoquímica será utilizada para avaliar e codificar o número de macrófagos, linfócitos, NFKB no tecido renal, da mesma forma que PCNA, avimetina, nitrotirosina e M-oxigenase nesse tecido, além da insulina secretada pelos células beta do Pâncreas. O rim que foi congelado, parte dele será utilizado para a produção de homogenato, e esse homogenato será o determinante para avaliação do estresse oxidativo, considerando o tibás, bem como a atividade das enzimas antioxidantes, catalase e GPX. Será avaliada a sinalização da insulina no músculo e a inflamação do tecido renal por meio de técnicas de expressão gênica, considerando o RT-PCR e também a técnica de Western Blot. Gostaria, por fim, então, de agradecer a parceria da UFBA com a Sociedade Brasileira e o Programa Multicêntrico ao Grupo de Pesquisa e a FAPESB pelo apoio.